Aqui eu venho. Capitão Foros 4.0. Isso daí vai ajudar a gente bastante a fazer mais vídeos. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Bem, hoje a gente vai olhar o SDJPY, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui porque a gente vai ter o CPI hoje, que é uma informação muito importante para o Fed nos Estados Unidos. Vai acontecer às 8h30 da manhã, 9h30 da manhã aqui no horário de Brasília. Aqui no Brasil, exatamente. 8h30 da manhã. Vai ser 9h30 aqui pra gente. Então, a gente vai dar uma olhadinha aí no mercado, ver como é que está o dólar, pra gente poder ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Bem, esse aqui é a paridade do dólar, tá? Eu estou em uma movimentação aqui, acompanhando a movimentação desde o dia 10 de fevereiro. Você pode ver que o mercado fez uma movimentação grande nessa região, né? Ele começou desse topo, fez a descida, o back, trabalhou na região e foi galgando a sua tendência. rompendo o boss, fazendo o equal aqui em algumas regiões, né? Até que essa madrugada, o mercado teve essa queda. A gente teve uma queda de mais ou menos, deixa eu ver aqui, de 722 pontos. Agora ele teve uma pequena alta. Então, agora ele está com 396 pontos, tá? 296 pontos aí, tá? Pode ver que ele tocou em uma região aqui de other block, né? Trabalhou um pouco na região e já está fazendo uma pequena tendência de alta aí. Beleza, pessoal? Então, essa região aqui, basicamente, a gente está em uma numeração onde ele bateu entre 131725, 131725, e ele está trabalhando agora em 132106, tá? Pode ser que o mercado fique nessa acumulação aqui até sair a notícia o mercado voltar com a tendência de alta, ou vice-versa. Só jogando o mercado para cima e depois eu jogando o mercado para baixo, tá? Hoje vai ser uma afirmação muito importante, vai ser crucial hoje para o próximo mês, né? Para ver o que o FEDs vai fazer sobre a taxa de juros. E esse CPI vai ser bastante importante aí para a gente. Beleza, pessoal? Então, fica de olho agora nessa movimentação que a gente tem aqui. Já passei a numeração para vocês. E a gente volta mais tarde, às 5 horas, quando o mercado fechar, né? 6 horas da tarde, mas 5 horas da tarde já vou liberar o vídeo para vocês darem uma olhada e ver o que aconteceu com o mercado. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouco. Valeu! Yamaha! Yamaha! Suzuki, não há perguntas sobre isso. Honda's! You don't even know what it is when I go by, it'll surprise you. Honda! All I Davidson's. Harley, 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 Harley. Davidson. Olá pessoal, seja bem-vindo de volta, agora são 17 horas e 41 minutos, terminamos aí os estudos do dia, fizemos algumas operações, vimos algumas movimentações, tivemos alguns scalps, algumas movimentações boas no mercado, e vamos lá para ver o que o mercado fez, mas antes de começar, deixe seu joinha, deixe um like, segue a gente no Instagram, Capitão Forks 4.0, beleza pessoal? Então vamos lá. Bem, aqui como eu falei, a gente tem aqui o movimento do dia 10 de fevereiro, onde o mercado fez o seu movimento, chegou no fundo, atingiu o topo do dia 11 de janeiro, no dia 13 de fevereiro, fazendo um pullback, onde o mercado fez essa movimentação aqui, a movimentação atípica do CPI que saiu agora de manhã, às 9 e meia da manhã. Foi no dia 14 e o mercado ficou nessa movimentação, ele fez a subida, desceu, depois foi subindo, galgando, até ele acalmar agora às 17 horas e 42 minutos aqui, tá? O mercado deu uma acalmada aqui nesse movimento, tá? Essa entrada aqui que eu fiz, eu faço entradas no M5, mas visando uma operação mais longa, deixa eu colocar no M15 aqui, ó, here we go, beleza, aqui, beleza. Até então, no dia 13 para o dia 14, o mercado fez o seu movimento de baixa, né? Você pode ver aqui, basicamente nessa região até dia 13, ó, peraí, deixa eu puxar aqui que fica mais fácil. Ah, aqui, beleza, puxando aqui, beleza, agora sim fica fácil. Então tá, na madrugada aqui do dia 13 para o dia 14, a gente teve aqui uma movimentação, basicamente quase que um canal, né, do mercado. O mercado fez o seu pullback nessa região até sair as notícias. Quando saiu a notícia do CPI, eu vou deixar no card aqui, saiu de 6,4%, 6,2% a expectativa, mês passado, mês passado, a previsão é 5,2%, expectativa 6,5%, chegou a 6,4%, né? Quando saiu essa notícia, o mercado fez essa movimentação atípica aqui, né? Fez essa movimentação de quantos pontos? 1.378 pontos, o mercado ficou oscilando nessa notícia. Depois dos 15 minutos, teve uma pequena oscilação ainda contínua, né? Movimentação de 572, depois o mercado acabou jogando o mercado para cima, onde fez uma movimentação de 853 pontos. E depois o mercado fez um pequeno pullback com 3,500, depois de 1 hora e 15 minutos, de 818 pontos. E nesse meio tempo o mercado foi se acalmando, né? Chegando nesse patamar aqui de acumulação, basicamente nessa região. A gente tem quantos pontos aqui? Nessa região, o mercado se encontra acumulado em uma região de 488 pontos, mais ou menos 500 pontos. Quase terminando o dia aqui, faltando apenas agora 15, 16 minutos para terminar o dia. O mercado chegando nessa alta e acalmando nessa região, tá, pessoal? A expectativa era que ou o mercado simplesmente seguisse a tendência de alta ou de baixa, chegando no overblog aqui de baixo, ou rompendo esse boss do dia 11, né? O mercado acabou seguindo a tendência de alta e acabando subindo... Deixa eu ver quantos pontos aqui. De onde isso se encontrava. Acabou subindo 1.044 pontos aqui, parando no 1.330.22. Deixa eu deixar marcado aqui. 1.330.28. Beleza? Essa numeração aqui agora se encontra no dólar, na visão de M15. Fizemos algumas operações aqui no mercado, na região de acumulações, né? Na região de order block, onde está marcado alguns pontos. Visando, né? O mercado chegava com muita força aqui, a gente fazia um scalpel de compra. O mercado chegava no topo aqui, a gente fazia uma venda. Voltava na região do order block novamente aqui, a gente fazia uma compra, né? Esperava o mercado romper, o boss do dia 11 de janeiro fazia uma venda. Chegando nessa região aqui, a gente fez também uma região de compra até o mercado se acalmar aqui. Deixando agora essa tendência de alta aí de 1.044 pontos. Beleza, pessoal? Então tá, essa foi a movimentação que a gente teve no dólar pelo CPI que saiu positivo, né? Teve uma pequena queda, né? Mas isso não é bom para a economia, tá? Mesmo o CPI estando positivo, teve essa positividade de 6.5, a expectativa de 6.5 foi para 6.4, ainda assim não é bom para a economia, tá? Tomem cuidado com essa informação aí, tá? Aprofundem mais sobre essa notícia, vê os fatos, né? Porque realmente isso não é bom para a economia, tá? Essa crise realmente ela vai deixar marcas aí, tá bom, pessoal? Então tá sendo isso, a gente tem essa operação agora no mercado, terminando o dia. Deixa eu ver se tem alguma coisa para a noite aqui. Tem notícias da Coreia, do Japão a gente vai ter, mas vai ser mais ou menos a meia-noite, 11h30 da noite, mais ou menos 1h30 da noite, 1h30 da manhã. Fora isso daí a gente não tem mais nenhuma notícia e é isso que o mercado vai mostrar para a gente. Beleza, pessoal? Bom, amanhã a gente vai, provavelmente a gente vai dar uma olhada no ouro ou no euro, tá? E a gente vai ver como que está o movimento dele para a gente poder seguir o próximo passo, né? Vamos ver como é que está aqui, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o euro, ó, o euro fez bastante movimentação também, fez uma agitação grande, tá? Vamos ver aqui, ele fez uma movimentação de, vamos ver quanto que ele andou aqui, nesse caso aqui ele andou 800 pontos, depois chegou a 972 pontos, tá? Essa aqui é uma movimentação que está no M5, vou colocar no M15, que é o M5 onde eu faço as minhas ordens. Deu bastante oportunidade de entradas aqui na região de overblock, tá vendo? Esperamos ele chegar no fundo, fizemos uma compra, chegou no topo aqui, nós fizemos outra venda e o mercado foi se acalmando, agora chegando ao topo do 1.07395, tá? Então a gente vai trabalhar nessa região aqui, provavelmente à noite e amanhã. Essas são as regiões, esse topo principal aqui do Outerblock dia 6 de janeiro e esse fundo na região de Coelho aqui, né? Nessa região aqui, o mercado está nessa região. Vamos ver o que o mercado vai fazer durante a noite para a gente ver uma movimentação, tá? O mercado se encontra no 1.07395, tá? 1.07395, 1.07395. Essa é a região do Euro, Euro USD, tá? Deixa eu colocar aqui, Euro USD, USD. Vamos dar uma olhada amanhã à noite para ver qual a informação, amanhã cedo para ver qual que é a informação, qual dos mercados mais estão andando e aí a gente volta para dar essas dicas para vocês aí. Mas, de momento, provavelmente amanhã pode ser o Euro que a gente vai fazer uns vídeos aí mostrando a movimentação. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixa um joinha, segue a gente e a gente se vê amanhã, beleza, pessoal? Então, tenha uma boa noite. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.